Nossa equipe veio hoje até a cidade de Nerópolis, a cerca de 35 quilômetros de Goiânia, para conversar, olha só, com o seu Jamiro Ferreira dos Santos, que está em busca de notícias do irmão que ele não vê há cerca de 50 anos, o seu José Ferreira dos Santos. Seu Jamiro, me conta, qual foi a última vez que o senhor viu o seu irmão e para onde ele estava indo ali? Qual as notícias que o senhor tem? Eu tinha 10 anos de idade, aí ele tinha ido para a Fazenda Mangueira, no município de Goiânia, em Goiás mesmo. E aí depois, nós nunca mais vimos ele, com 15 anos após. Ele saiu de casa lá em Caturaí, vocês moravam em Caturaí. Eram quantos irmãos? Como que era a família? Nós era três irmãos homem e duas irmãs mulher. O senhor não tem nenhuma foto, nenhuma recordação do José? Nenhuma foto dele eu não tenho. Então, a procura dele, porque eu desejaria conhecer ele e ver ele de novo, porque tem muito tempo. Vamos buscar, então, algumas informações que possam ajudar a chegar até o José. Qual era o nome do pai de vocês, da mãe, que ele tem ali no documento? É, Manuel Francisco dos Santos e Maria Ferreira dos Santos. São os nomes dos pais? Isto, isto. Agora, o senhor não tem ideia se ele se casou, se ele teve filhos, se ele se mudou de cidade, informação nenhuma? É, informação nenhuma não tem, só sei que ele mudou de cidade. Casamento e filhos, eu não tenho certeza. Quando o senhor procurou pelo José lá em Goiânia, eles falaram, deram alguma notícia? Olha, ele disse que tinha ido para tal lugar, ou notícia nenhuma também? É, alguns que eu tinha encontrado lá em Goiânia, que apenas conheceu ele, só me falava que não sabe, que não lembrava mais de onde ele tinha ido. Mas ele chegou a passar por lá mesmo, pela cidade de Goiânia? Lá, pelo município. Fazenda Mangueira, no município de Goiânia. O senhor tem esperança de encontrá-lo, bem, de dar um abraço? Essa é a grande esperança e a grande vontade do senhor? É a minha esperança e a minha força, né? Eu tenho certeza que Deus vai beneficiar isso para mim. O senhor mora sozinho aqui em Nerópolis? Mora sozinho aqui em Nerópolis. Está um ano em julho, agora vai completar um ano que eu vim para cá, porque teve um ano atrás, ali no ano de 57 para 58, meu pai residiu aqui em Nerópolis. Por isso que eu vim procurar o José, que também, mas é que não tive sucesso em encontrar aquilo. Qual a lembrança que você tem dele? Quando você ainda era menino, ali aos 10 anos de idade, ele tinha que idade quando saiu de casa? Ah, eu faço uma ideia que naquela época ele tinha uma idade mais ou menos assim... Uma ideia que eu faço, uns 18 anos para 19 anos. Ele era assim como eu também, baixinho, clarinho que nem eu. Era a única maneira que eu sei dele. Se às vezes um filho, às vezes parente dele, da esposa dele ou dele mesmo, que vê essa reportagem, por favor, me liga. Ele vai repassar a direção exata e vai ser tudo concluído. Para dar aquele abraço. Para dar aquele abraço forte sobre ele. Hoje ele está com quantos anos, mais ou menos? Eu faço uma ideia de 73 anos.